Não existe alma gêmea criada pela Vityan, já deixa muito like, se inscreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário Vityan oficial, escola nova, pessoas novas, espero não me machucar novamente Espero não arrumar problemas ou alguém arrumar problemas comigo Nossa, cadê aquele cara? Eu sou voado Aluna nova, preciso saber mais sobre ela Aluna nova, vamos na diretoria Achei, fala logo o que tem na pasta dela Ela veio de uma escola boa e as notas são boas Como ela se chama? Aqui diz que ela se chama Lana Lana, ela pode ser de uma grande ajuda para os estudos, assim melhorar as duas notas Vou atrás dessa Lana e fazer uma proposta para ela Vai lá e boa sorte, maninho Ei, garota Você é novata na escola? O que você quer saber? Pois talvez gostaria de uma amiga Amizade não é minha praia, mas acho que vai ser bom ter alguém que conheça a escola Por mim? Tudo bem Eu me chamo Ana E você como que se chama? Lana, prazer em te conhecer, Ana Não gosto muito dessa garota Mas bem... Vamos para a sala, estamos atrasadas E isso vai fazer a gente perder ponto Verdade, vamos Ainda bem, não estudamos na mesma sala Um momento de paz Será? Você é aquele que me derrubou Eu não quero conversa Como você se chama? Por que eu falaria o meu nome, Lana? Como você sabe o meu nome? Agora estamos quites Ana popular da escola Eu que não vou ficar aqui Eu vou andar por aí, Ana Bom que conheça a escola Quer que eu vá junto com você? Ah, não precisa Pode ficar aí conversando Ok, então Nós nos encontramos por aí Talvez sim Talvez não Não seja chata, pena Claro que vamos se encontrar Bom, vou indo Que lugar bonito E ao mesmo tempo Não, pois é na escola Você achando esse lugar lindo? Você novamente Inconveniente? Não seja inconveniente Inconveniente? Você nem me disse o seu nome E pior, eu nem sei como sabe o meu nome Achei sua pasta na diretoria Por que se mudou de escola Sendo que era tão boa Em notas na outra? Não lhe devo satisfações, tá? Sendo inconveniente novamente, Lana Fala o que você quer, hein? Eu vi que suas notas são boas Quero que me ajude a melhorar as minhas notas Claro que não, Panaca Em troca, eu vou pagar o lanche pra você Da onde é assim o contrato? Por comida, foi comprada, véi Espera, Lana Você tá indo embora? Não, pra China Claro que eu tô indo embora, ô Nossa, que grossa E você é super inteligente Fala logo Hoje você tá no meu pé, na miséria Ah, na onde vamos estudar? Que tal perto do parque? Pois é perto de casa No parque, então Leva a carteira Por quê? Eu não vou ajudar ninguém morrendo de fome Cara, você não tira essa roupa, não? Tá frio e eu não tenho outro moletom Realmente tá frio Outono chegou e eu odeio o frio Você realmente fica brava com tudo, hein? Isso não é verdade Então vamos na biblioteca ou andar pelo parque Mas nós não íamos estudar? Hum Oi, maninho O que você tá fazendo aqui? Tomando sorvete, ué Pera, os dois são irmãos? Você não falou sobre mim pra ela, não, ô Nicolas? Nicolas, então Não me tá gado Não é isso que você tá pensando Esse não é o meu nome E por que essa garota tá tomando sorvete no frio? É... Erro de roteiro Obrigado por tudo hoje, Lana Te vejo amanhã, Nicolas Até que hoje foi divertido Há tempo eu não me diverti assim E não é que se encontramos novamente? O que você faz aqui? Mudou de escola, mas não mudou de cidade Fala logo o que você quer Nada demais Só fazer a sua vida infeliz Cara, você é o melhor não chegar perto de mim novamente Nosso relacionamento acabou E não vai voltar Nossa, eu tô vendo por isso que ela saiu da escola, gente Qual é dessa roupa nesse frio de 16 graus? Isso se chama moda, meu amor Moda não tampa frio, tá? Aliás, a Lana não via ela até agora Ela matou aula hoje Ela ter matado aula é normal Mas não ter ido atrás de você para pegar um lanche pra ela, isso é estranho Eu vou atrás dela Você tá triste ou brava? Não te interessa Brava pela ignorância e triste pois suas orelhas estão baixas Qual é o seu problema, hein? Pode falar, somos amigos Eu namorei com um babaca que tem me atormentado até agora Não existe alma gêmea Eu acredito em amor e alma gêmea Você namora ou já namorou? Não, mas eu tô à procura da minha metade Você deve fazer o mesmo Não pode parar de procurar o verdadeiro... Amor Seu, eu não acredito nisso Por que tá me encarando? Por que não tira a máscara? Não estamos em 2018 Eu sou feio Péssimas desculpas Não vou dar desculpas, só não vou tirar, tá? Ela vai tirar! Vamos à aula, vai começar Você tá melhorando Em breve suas notas também Menos mal Eu pensei que não estava saindo bem nos estudos Você aprende rápido Vai tirar 10 no próximo semestre O que chegou? Eita Quero conversar com a Lana Você não vai conversar com ela Você sabe quem eu sou? Tudo Menos o namorado dela Quem você pensa que é, cara? O namorado dela E acho bom não ir atrás dela novamente Ou irei chamar a polícia Namorado? Sério? E assim que me agradece? Tanta coisa pra falar E fala logo isso Calma, Laninha fofa Vamos tomar um sorvete E nada mais Você só pode estar querendo morrer Hum, sei lá Esses dois Meses depois Hum Lana, tirei 10 em todas as matérias Que boa notícia Não é novidade Você se esforçou e muito Você merece essas notas Mas você me ajudou E eu agradeço Aqui você não vai parar De usar esse moletom não, hein? Mas esse é o meu moletom favorito Por que você está me encarando? Ou sou tão feio assim? Não é isso, seu panaca Ok, se você está dizendo Quem eu quero enganar? Eu estou começando a gostar de você, Nikos E eu sei que eu sou má com você Mas é que eu já fui machucada E tenho medo de acontecer Novamente Mas eu não posso parar de procurar A minha alma gêmea Você foi bem fofa agora Se você quiser Podemos se conhecer melhor Fim Ai, gente Mano, ainda bem Que ela conseguiu ver a tempo Que é uma gêmea Existe sim Que enfim Você às vezes só não encontrou A pessoa certa ainda E tem uma pessoa ali Certinha pra você Que vai te amar Vai gostar de você Te respeitar Do jeitinho que você é O problema É só não encontrar A pessoa errada Porque aí sim O negócio desanda Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Inscreva-se no canal Não se esqueça de passar No canal da Vestia O link está aqui no primeiro comentário fixado Manda deixar o apoio de vocês Que é muito importante Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui